Este grupo se reuniu em frente a um supermercado do Carrefour em Duque de Caxias na região metropolitana do Rio de Janeiro Eles fizeram um ato contra o racismo Protestos em todo o país são realizados depois do assassinato de João Alberto Silveira Freitas um homem negro por seguranças no supermercado Carrefour de Porto Alegre Nós ficamos muitos anos calados, sendo oprimidos pelo Estado por esse sistema que só nos matam, só nos fazem nossos corpos de alvos e eles são assassinos Hoje são os poucos aqui, muito poucos, dos muitos que ainda se levantarão para protestar contra esse sistema que é opressor e é assassino A gente não vai deixar impune, a gente quer uma igualdade de pessoas, de gênero, de raça porque a maioria do povo brasileiro é negro, preto Os seguranças que espancaram João Alberto eram de uma empresa terceirizada O crime ocorreu no dia 19 de novembro Depois do caso na capital gaúcha, o Carrefour Brasil prometeu adotar uma série de medidas para combater o racismo A rede criou um comitê independente para colocar em prática o que foi decidido Entre outras medidas, a companhia vai estabelecer regras mais rigorosas de recrutamento e treinamento para as seguranças Uma cláusula de combate ao racismo também será inserida em todos os contratos com fornecedores E se comprovado o fato, o seu descumprimento implicará em rompimento do contrato